Vanessa e o filho Lucas jogam cartas do jogo Uno em uma mesa infantil. Voz de intérprete Meu nome é Vanessa, o meu sinal é esse aqui. Eu tenho dois filhos. Anteriormente eu havia nascido ouvinte, mas com um ano de idade eu tive meningite. Mas eu consegui superar isso. Não tive grandes dificuldades na minha vida. Eu consegui muito apoio da minha família. Tive apoio dos meus amigos também e consegui superar. Quando eu descobri que estava grávida, para mim foi um choque, porque eu não esperava. Nós não tínhamos planejado, aconteceu, de eu engravidar. Mas depois com o tempo, fazendo o pré-natal, indo a médicos, eu comecei a compreender e a aprender e ver que eu conseguiria fazer as coisas certas. O meu relacionamento com os médicos, eu fui oralizada enquanto criança, eu sou bilingue, eu sei língua de sinais. Então eu conseguia conversar com os médicos. Às vezes, quando ele não compreendia, eu escrevia. E minha mãe, às vezes, me acompanhava também às visitas médicas. Foto de Vanessa com os filhos em diferentes momentos. Meus dois filhos são ouvintes. O primeiro, o mais velho tem cinco anos e o mais novo tem dois. E eles conseguem entender bem. Eu também uso a fala com eles. Eu uso a língua de sinais e a fala com os dois. Eles também, eles correspondem também com língua de sinais e também falando. Outras fotos de Vanessa com os filhos, em festa de aniversário e no Cristo Redentor. Só no começo, depois que as crianças nasceram, que a minha preocupação era quando eu ia dormir. E as crianças ficavam chorando. Eu ficava preocupada. E aí depois, com a babá eletrônica, eu consegui superar isso e foi muito bem. Era uma babá eletrônica adaptada para surdos, por exemplo. Meu filho estava lá dormindo. E aí fica o aparelho lá junto com ele. Se ele grita ou se ele chora, o aparelho vibra na minha cama. E aí eu acordava. Vanessa beija e faz carinho no filho mais novo, Davi, que está dormindo com a chupeta na boca. Depois, brinca de cartas com o Lucas. Os meus dois filhos, né, terem uma mãe surda e ser diferente das outras crianças, eu acho que eles não têm nenhuma grande diferença. Eu acho que a diferença é pouca. É muito mais relacionada com a questão visual, né? Porque eles têm uma percepção visual maior do que as outras crianças, né? Por conta de ter uma mãe surda. Mas, com relação à comunicação, é igual a todas as outras. A relação com os amigos dos meus filhos, por exemplo. Às vezes, quando eu vou buscar meus filhos na escola, alguns ficam me perguntando o nome, aí eu vou e respondo, falo com eles, aí eles dizem que não entendem, que não entendem, o meu filho ajuda. Ele olha, o nome dela é Vanessa. Eles percebem, né, que eu sou diferente. Vanessa organiza cartas de um quebra-cabeça na mesa. Lucas pega uma das cartas e mostra para a mãe. A minha mensagem, né, para todas as mães surdas ou não, é que ser mãe não é difícil. Nós somos capazes de ser mãe, nós somos capazes de ser pais, nós somos iguais às ouvintes. E se encontrar numa situação em que vai ser mãe, para não se desesperar, para continuar, para prosseguir. Vanessa organiza brinquedos em uma prateleira.